Fala Loprados, tudo bom com vocês? Eu fiz aí, cara, os 30 minutos do Resident Evil, espero que gostem, vou deixar aí com vocês. Esperam que gostem muito, forte abraço e acompanhem aí Resident Evil. Parado em um posto de gasolina, nos arredores da cidade, quando se viu cercado por uma multidão de zumbis, com Claire Hedgefield, uma nova amiga, ele fugiu para Raccoon City, mas acidentalmente acabou se separando, abrindo caminho para o caos da cidade. Léo conseguiu chegar à delegacia, mas será que ele que lá é seguro? Não sei, vamos ver. Bom, o jogo está extremamente estranho para mim, para ser bem sincero. ASD. Olá? Tem alguém aqui? O cara grita, olha ao redor. Caraca, olha isso. Já tenho que modificar algumas coisas aqui, volume, câmera, exibição, injeção, campo de visão, sensibilidade. Do controle, mirando também, vou diminuir um pouco, sensibilidade do mouse, já está reduzida, beleza. Shift correr, aparentemente ele corre devagar. Tá, tem uns parada para analisar. Munição, como é que será que peguei? Tab, abre o inventório, eu tenho uma pistola, eu tenho munição, beleza. Como é que eu clico nessa máquina? Não dá para clicar na máquina, que é um computador da polícia aqui. Deve ter um cuticinho agora. Deve ter alguém aqui. Um malucão matando um cara ali, um zumbinho. David, Marvin, você está lá? O cara está no desespero, velho. Mas também é a porra de um zumbi, né? Caraca, o maluco está em choque. Caraca, não é possível que eu vou ficar preso aqui nesse lugar. Caraca, velho, eu estou perdido. Olha, munição, cara. Bom. Ali tem uma porta lá embaixo. Dá uma olhada, quem sabe é lá, né? Eu realmente não sei onde a gente tem que ir, cara. Eu comecei a ver um vídeo, só que eu falei, cara, vai estragar toda a diversão, né? Tomar um spoiler. Por que ele não abre? Está trancado também. Vai estragar toda a diversão eu ficar vendo o vídeo dos caras. Eu não quero estragar o puzzle do game, né? Que vai ser massa pra caramba. Que paut. Vamos ver, esse lugar aqui eu não olhei ainda. Caraca. Tá, mas e aí? Ah, tá. Eu vou passar por baixo. Caraca, vai ter um monstro aí, velho. Caraca, velho. Nossa, essa música de suspense mata, velho. Tá que páreo. O bagulho é tudo escuro, cheio de sangue, né? Cara, eu estou começando a não gostar desse jogo mais. Caraca, velho. O bagulho é tudo range, velho. Tá, tem uma bolsa. Não dá pra analisá-la, não? Cara, eu vou andar full time com a arma na mão, né? Caraca, velho. Eu tenho meia hora, mas se eu sair correndo, eu tenho certeza que vai aparecer um zumbi muito randômico aqui, cara. Eu tenho certeza que vai aparecer um zumbi muito randômico aqui, cara. Eu tenho certeza que vai aparecer um zumbi muito randômico aqui, cara. Eu tenho certeza que vai aparecer um zumbi muito randômico aqui, cara. Tá, tem uma pessoa morta. Caraca, velho. Os caras quis fazer um bagulho sinistro, né? Acho que ele tá dead, né? Ah, dá pra investigar ele. Eita, caramba. Só queria investigar. Ah, mais munição. Foi mais. Eu vi sim, ó. Eu queria até ter atirado. Ah, aqui tem um zumbi, cara. Tá, vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Não tem nada. Aqui não tem nada. Nada. Ah, tem um botão aqui, ó. Ah, acendeu a luz. Legal. Aqui deve apagar a luz. Dá pra entrar nessa porta? Não. Não dá pra fazer nada com a máquina. Acho que aqui não tem nada, cara. Tá, mas aqui... Ué. Cara, eu vou baixar esse som, velho. Tá me deixando com medo, essa porra. Mais uns mortos ali, uma máquina de café, uns peso. Ótua a porta. Ah, tá, ela tá trancada também. Ótua a porta. Ótua. 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 Ótua a porta. Ótua essa porta do Deus do céu. Que maluca ali, velho. Vim na ajuda. Eu vou te sair. Chega aí, brother. Vou te salvar, velho. Por favor. Me ajuda. Chega aí, doido. Vai dar merda, velho. Ah, essa cena eu já vi. Caraca, velho. Ah, velho. O cara morreu. Sobrou nada do maluco. Essa parte eu já tinha visto. Acho que senão eu tinha assustado, velho. Muito alto. Muito, muito, muito alto, velho. Caraca, o zubi tá em choque, velho. Beleza, eu tenho um caderno policial. É... Codler de estátua... Parking... Só tem isso. Beleza. Nossa, apareceu a conquista. Dez minutos, cara. Já tenho só 20 minutos agora. Tá, eu tenho uma estátua... Tranquilo, eu não sei o que significa nada disso. Um leão que tá mostrando a coroa, um bode, um unicórnio apontado. Nossa, isso aqui é lá do início, cara. Ó, a coroa tinha lá, o bode tinha lá, a harpa tinha lá, o passarinho tinha lá. Ah, eu vou ter que colocar três códigos. Vai ser coroa, leão, bode e vai ser harpa, passarinho e cabelo da mulher. O cabelo da mulher eu não vi lá. Beleza. Isso aqui é lá do início, cara, eu tenho certeza. O zumbi tá ali, um choque. Volte, o sagão principal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai. Cara. Meu Deus. Não é possível que esses zumbis não morrem, né? Ai, caralho. Caraca, cara. Pelo menos eu me assustei com um zumbi, né, velho? Por onde que volta o zumbi? Jesus, eles estão em todos os lugares. Caraca. Cara, a mira é muito ruim, velho. Beleza. Matemos a mulher e o japa mais caro, velho. Cara, a mira demora muito a fechar, velho. Vocês não estão ligados. Caraca, eu entrei no lugar errado. Mas deixa eu investigar isso aqui, rapidão. Tábua de madeira. Ah, pode crer. Peguei uma tábua. Mais munição. Vamos ver, vamos ver. Não tem mais nada aqui. Caralho, essa busca de suspense. Caraca, o bom que os zumbis são imortais, velho. E eu não lembro por onde sai, cara. Aqui, ó. Isso aqui é a luz, eu acho. Isso aqui é a luz? O que tem que fazer nisso? Como que eu usei isso? Eu acho que... Ah, deve ter que pôr um outro interruptor aqui, ó. Na negativa. Cara, eu juro que eu não sei de onde eu vim. Ah, tá. Deve ter sido aqui, ó. Ah, brincou, velho. Caralho. Cuidado. Eita. Maluco, beleza. Me salvo, ó. Então, agora... Obrigado. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Havia outro atleta que eu não podia... Eu não podia... Eu não podia... Eu não podia... Caralho. Os personagens estão muito bem feitos, velho. Estou seguro de que você fez o que você pudesse, Leon. Tranquilo, até agora está de boa o jogo, velho. Está da hora, mas está de boa. Mas, honestamente, o que você precisa saber é que esse lugar vai comer você vivo, se você não está cuidadoso. Sim, eu era para começar na última semana, e eu tenho uma chamada para ficar de longe. Eu gostaria de vir aqui mais tarde. Você está aqui agora, Leon. É tudo que importa. Ok, lieutenant. Eu estou prontos. Espero que você possa encontrar uma maneira de sair dessa estaciona. O que você conheceu antes, Elliot. Ele pensou que esse passagem secreto poderia fazer o que você faz. Isso é boa notícia. Nós podemos te levar para o hospital. Não, não, eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou apenas deixar você aqui. Eu estou dando uma ordem, rookie. Você salvou-se primeiro. Eu iria com você, mas eu vou te descer. Agora, eu vou te descer. Eu vou te descer. Agora, você vai precisar de isso. Eu não posso levar. Descer. Descer. E não se torna a minha errores. Se você vê uma dessas coisas, uniformidade ou não, você não descer. Você descer. Ou você descer. Descer. Sim, senhor. Cara, 15 minutos. O jogo vai ficar me alertando isso toda hora, velho. Não é possível. Já sei que meu tempo é curto. É 30 minutos de game. Não precisa de ficar me alertando para tirar a emoção da parada. Beleza. Ganhei uma faca de combate. Equipe na tela de inventário para usar. A faca desgasta com o uso e quebra depois do medidor se esgotar. Interessante. Serve para contra-atacar com espaço. Quando você for pego por inimigo, só pode se recuperar após derrotá-lo. De boa. Tá, o que eu faço? Coloca ela em qualquer lugar? Ah, pode crer. Ela tá no E também. Encontre 3 medalhões. Tá. O que seriam medalhões? Cadê aquela parada, cara? Eu quero tentar. Tá. Era... Aqui, a mulher... Espera aí. Coroa, leão... Coroa, leão... E bode. Confirmar. Eu sabia! Ha! Leleque! Achei medalhão. Tranquilo, tô com medalhão. O outro... Tinha um outro código. Não dá para pôr outro código? Cara, eu sou... E aí, velho? Eu achei um, mas eu tenho que achar três. Tem como ver as missões? Encontre 3 medalhões. Obteve o medalhão do leão. Ali era para ter outro. Tinha um... Outro 3... É... 3 bagulho lá, né? Para poder olhar. Aparentemente não dá para pegar mais. Vamos ver se a gente consegue abrir uma porta ou algo do tipo, né? 15 minutos atrás. Eu acho que o jogo vai acabar depois das três medalhões. Eu não tenho certeza. Porque o jogo era para ser bem curto, né? Até o momento. Então, em tese, eu tenho 15 minutos para pegar três medalhões. Eu não sei se vai acabar, né? Aí passa uma moto do imbecil ali. Engenheiro trabalha para fazer uma moto silenciosa. O cara põe um cadrô na moto. É... Brincadeira, viu? Tá, o cara está ali, está morrendo. Ah, tem essa máquina, né? E eu não posso usá-lo. Por que eu não posso usá-la, cara? Será que está faltando alguma peça? Uma parte? Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei que eu tenho que achar os medalhões. Aqui não dá para apertar. Aqui também não. Aqui não. Cara, eu estou meio preso aqui, né? Eu não tenho muita opção. Será que isso aqui pode se abrir agora? Ah, agora eu tenho a faca, né? Fantástico. Beleza, abriu uma nova área ali. Isso não é como eu me imagino no primeiro dia. É, o primeiro dia do cara. Como que ele está? É... O mapa não serve apenas para dar informações sobre sua localização e dos arredores. Ele também serve para mostrar os pontos de interesse. Esses os índices que você encontrou, mas não pegou. Interessante. Eu estou aqui, saguão principal. Aparentemente eu não... Será que isso aqui é o que eu não peguei? Isso aqui tem a missão? Não sei. Então vamos dar uma olhada aqui. Minha preferência rápida, porque meu tempo está acabando, né? Estou me sentindo na lan house. Meia hora para jogar. Aqui um papel. Não dá para ler. Ah, cara. De novo. Ali já tem um zumbi que dá vontade de atirar já. Cara, eu não tenho muito tempo. Aqui tem um hidrante. Tá, não vou ficar perdendo muito tempo não, porque o tempo está curto. Tem um zumbi ali. Esse é o 73-30. A rescue heading east. A river está em R.P.D. I repeat. Tão de novo. O que é isso? Cara, eu nunca joguei um jogo de terror assim, na realidade eu joguei quando eu tinha uns 7 anos Eu joguei Resident Evil 3, cara, eu não gostava, eu tenho medo, cara Então, assim, eu quero jogar isso, mostra, cara, eu quero jogar isso, mostra na cara, eu vou jogar Resident Evil, vou gravar série, cara Com webcam, velho, pra vocês terem noção do quanto que eu tô apavorado nisso, 20 minutos, caraca Calma, jogo Cara, eu tento ir, velho, senão eu não vou conseguir completar Ai, filha da puta Filha da puta O que é isso? Cara, mulher imortal, velho Caraca, tá difícil de morrer Não, não dá pra fazer nada Será que eu posso pôr a tábua? Ah, maneiro, eu posso pôr a tábua Achei uma utilidade pra tábua Tá, mas aqui não tem nada, eu vim cá à toa, né Ah, tá Caraca Tentar ir rápido, velho Pra não perder muito tempo Olha esse lugar que eu já tinha vindo, não? Mapa, primeiro andado da delegacia Cara, não dá pra entender nada desse mapa, cara Vamos ver Barre aí West Office, Reception Eu não faço ideia de onde que eu tô Operações Recepcionista Cara, eu não faço ideia Ah, pode querer aparecer aqui no mapa Fantástico Tem uma parada ali atrás que dá pra me pegar, ó Você lembra que o mapa falou aqui? Olha que legal Ah, tem um zoom Ah, meu jogo travou Ai, voltou Gordinho querendo tomar um suquinho, né Vai morrer, gordinho, foi mal Nada contra os gordos Afinal de contas, eu sou um, né Tadinho do gordinho Só queria Coca-Cola Cara, onde que aperta o mapa? Tá, eu tô aqui Tem um bagulho lá atrás que era pra me pegar Caraca, o gordinho não morreu O gordinho bugou, velho Pô, gordinho Caraca, a barriguinha dele tá do tamanzinho da minha também Tá, tem uma Aqui eu vi um passo, velho Tem zumbi Ahn Espero que esse aqui esteja morto Vamos olhar Achei pólvora Legal E achei Munição pra pistola Duas pólvora Cartuja de esvingada Pólvora mais pólvora de qualidade amarela Munição de mag Pólvora de qualidade amarela Dois Ahn, não sobrou muita munição Não é legal assim, então faço bom proveito Toda pólvora que se encontra Armas diferentes Usam munições diferentes Obviamente, né Você não vai pôr uma .50 na pistola Então preste atenção na hora de combinar as coisas Senão vai conseguir o que quer Hum, maneiro Bom saber Vamos dar um rolé Tentar pegar esse aqui Não tô conseguindo Relatório de operações 28 de setembro Duas e meia Só sobraram eu e mais três Não temos mais armas Nem munição Nem muitos conflitos E os muitos conflitos Exauriram nossas mentes Corpos Não vamos conseguir O policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto Parece que o túnel secreto é aqui embaixo Olha, tem um túnel secreto Legado da época que a delegacia era um museu Fantástico Descartei a ideia Mas agora não me parece ruim É, não tem prova nenhuma de que existe um túnel Nem que o esgoto esteja infestado em zumbis Mas também não quero ficar aqui esperando a morte E arriscar Mas vou tentar descobrir Qual é a desse túnel Elliot Edward Valeu Elliot Falou pra nós que tem um túnel E o cara parece que tentou fugir O outro maluco tava tocando piano Vamos ver se ele tem algum item A filha da... Caralho O cara não mexe o tempo todo Quando eu chego perto dele Ele resolve mexer Eu não posso nem xingar Porque senão minha mãe fica... Né? Nervosa Vamos lá Tem mais outro zumbi aqui Beleza Acho que ele foi de encontro a Jeová Tem um cofre Possivelmente eu não vou conseguir abrir Algum lugar deve ter a senha do cofre Eu não sei que eu não tenha visto Cara, pode ser que eu procure estar nesse cofre, né? Tá, tem um cofre aqui E ele tá com interrogação Ah, 25 minutos, cara! Não é possível Deixa eu ver Vamos abrir aqui Eu tô com um medalhão Eu não posso dar facada no cofre Obviamente, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa Será que se a senha do cofre Tem um... 3? Será que se a senha do cofre? Acho que não, né? Ah, aqui o negócio do leão que eu falei Coroa, leão, bode Mulher, unicórnio, pássaro Cara, eu não sei, cara Aqui é pra fazer pólvora Não tem Não tem a senha desse cofre Será que a senha desse cofre pode ser a data do lançamento do Resident Evil? Foi em 1992? 1 Ah, tá, peraí Eu não sei mexer em cofre antigo, velho Eu nunca tentei abrir um cofre antigo Como que faz... Ah, deixa esse cofre pra lá Bora, 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 bora Let's go Let's go, baby Aqui tem uma porta Tá trancada É, não foi Cara O jogo é muito maneiro, velho Que pena, porque eu tenho só mais 5 minutos, né? Poxa, eu queria chegar no final lá Que os caras falaram, velho Será que a senha do cofre não são apenas balas O jogo vai estar quase acabando já Tem um zumbi maluco, beleza, aqui Morreu Tem um outro zumbi ali, cara Cara, os malucos não morrem, velho Tá garantindo, né? Tá, não tem como eu colocar a tábua ali Tem uma tábua aqui, ó Não vai adiantar muito eu colocar a tábua, né? Porque eu já tô... Erva... Eita! Achei o que eu queria Erva verde nativa das montanhas do Arclay Recupera uma pequena quantidade de vida Eu nem sabia que eu tinha vida Onde que eu olho a minha vida nisso? Vamos lá Vamos colocar aqui a tábua Colocada Cadê, cadê? Ah Na fonte Bom que os zumbis aqui são... Pica, né, velho Os cara não morre Olha isso Esse cara tá vivo ou morto? Na verdade ele tá morto vivo, né? Mas... Eles entenderam Pronto Cabeça explodida Vamos lá Mais munição Obrigado, mulher Cara Vamos ver Tem um banheiro aqui Cara Isso aqui deve me dar... Eu acho que eu não posso atirar nisso aqui não, né? Mas eu só acho Eu não tenho muita certeza não Beleza Cara Eu não sei o que eu faço Aqui tem algumas siglas Deve ser de algum policial Ah Filha da... Caramba Super Ou pode ser RPD, né? Que eu pesquiso minha camisa RPD? Vamos tentar? Não Não vai Não vai ser tudo É uma sigla, vai Pequena Eu acho que se eu tentar passar aqui Não vai dar bom, né? Mas vamos ver É Pelo jeito eu entendi Perco vida Voltar E se eu tenho um tiro Explodir essa parada toda? Não, não explode Não é igual nos filmes Vamos subir mais, né? Quem sabe tem mais alguma coisa aqui Uma caixa gigante Mais uma munição Beleza Um armário com senha de novo Deixa eu ver Espaço confirmado Deselect Obviamente não vai dar Cara Isso aqui vai ter que olhar Algum policial morto no chão Pode ser aqueles que eu passei? Pode, né? Não sei Mas vai ter algum Enigma aí Ah Velho Acabou É galera Isso aí foi Resident Evil 2 Remake Tempo esgotado Você jogou por 3 minutos Conheça o resto da história No jogo completo Dia 25 a gente vai estar jogando mais Cara Eu achei fantástico Eu queria ter chegado ao fim Mas eu só achei um Uma moedinha ali Então assim Eu queria agradecer a todos vocês aí Eu vou ir pro chat Um minutinho com vocês Cara Ah cara Que isso Ai que triste Que triste Muito bom o jogo Muito bom Fantástico Fantástico Cara Que game Que game Foda Que game Foda Deixa eu ver aqui O que que tá rolando No youtube Vou abrir meu youtube E ai galera Beleza Salve meu filho Salve Caio Salve meu filho 2 Tô me chamando de batata Cara Se encontrar um morto Como é que é Larissa Se encontrar um morto É que ele vai acordar Vocês viram o Discord Oficial da Epic Para o Brasil Não vi não Eu gostei dessa demo Só achei o Leo Muito pesado Parece que ele tá com 5 mil cimentos De fato né Ela é a pessoa na Umbrella Responsável por Desenvolvindo o vírus Parece que vai evoluir Muito rápido Do que eu esperava Você tem que me enxergar Deus só sabe o que está aqui O que do diabo Vai ser Deixe-me ir Eu vou te pegar Você f*** Ada Sherry, eu venho Eu não me mando Qualquer coisa Jesus Christo Você não sabe o que você está O lugar está chegando Eu tenho uma boa ideia Fantástico Isso é o Hunk Do Alpha Team Mano, eu pensei que vocês Estavam todos Vipedados Ah, se enxergar Que isso cara Que que era aquilo Há, 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 há Há, há Há Há